Forrozão do Zé Calunga Ô galera apaixonada, segura com o Zé Calunga, viu? Canal GK, CDs, no Youtube, o moral de Baratinga, Bahia Olha a morena de tosa, o seu fonequinho É também de esta moça, poderia ser pra mim Gostei tanto de você, será que não gostou de mim? Foi embora, me deixou, sozinho sofrendo aqui Foi embora, me deixou, sozinho sofrendo aqui Foi embora, me deixou, sozinho sofrendo aqui Rotei a perna pra cima, a perna parou do ar Depois que meu bem foi embora, minha vida é só chorar Segura, pior do mar a mar Quando ela foi embora, e nunca fez de mim Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho Quando ela foi embora, por esse mundão sem fim Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Me liguei, mandei mensagem, tu não retornou pra mim Venha meu amor de volta, tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta, tu não me faz sofrer assim Corroção do Zeca Lunga Ei galera, segura com o Zeca Lunga o Rima O seu primeiro CD, volume 1 pra você, Brasil Se eu não te quero mais, eu vou deixar você Meu coração pediu pra te esquecer Você me pisou pensando em eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Você me pisou pensando em eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer Não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu tava, eu dava tudo por você Você não agradece, mas não tenho nem querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontra outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontra outro homem pra você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu te amava, eu dava tudo por você Você não agradece, mas não tenho nem querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontra outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontra outro homem pra você Porrozão do Zeca Lunga Oh galera apaixonada Segura com o Zeca Lunga é só modão Olha aqui, morena linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui, menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero um dia de sua memória aladim Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero um dia de sua memória aladim Oh galera, quero agradecer o meu grande amigo Fergindo Estúdio do seu trabalho Obrigado, garoto Olha aqui, morena linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui, menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero um dia de sua memória aladim Quero enroscar no seu corpo aladim Mas quero um dia de sua memória aladim Venha dançar, venha bolar Venha quebrando, balançando o buruzinho Venha dançar, venha bolar Venha quebrando, balançando o buruzinho Olha aqui, menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui, menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, sai aproxima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha aqui menina linda, sai aproxima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho Mas quero os dias de sua vida no leitinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho Mas quero os dias de sua vida no leitinho Eu quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Oh galera apaixonado, segura com o Zé Calunga ao ver Todos os meus sucessos, valeu por outra tua voz O frio do mês de junho chegou pela madrugada Eu estou aqui sozinho, vou procurar uma namorada Vou entrar no meu carão, vou queimando o chão, vou cortando estrada Quero amar e ser o dia nos braços de uma mulher amada Oh, estou desmoada Eu vou tomar todo e eu vou puxar com a galerada Eu já estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Já estou aqui disposto, seja lá o que Deus quiser Porque eu sou bom farão, existem muita mulher Seja loira ou morena, topo tudo que vier Vou gastar o meu carão, com elas no cabaré Eu estou desmoada Eu vou tomar todo e eu vou puxar com a galerada Eu estou na parada Quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Essa música é mais uma composição do Zé Calunga O meu amor foi embora e eu não sei se vai voltar Meu coração tá sofrendo com saudade dela estar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Tô bebendo e tô fumando e a não ser me controlar Essa paixão perigosa, ela pode me matar Vou pedir pra ver o céu, pra ele me ajudar O favor me leve agora pro lugar onde ela está Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Se ela não voltar pra mim, eu não sei o que será O meu bem, o que eu fiz pra você me abandonar Vem, vem, só eu não consigo, sem você não vou ficar Se eu errei perto o perdão, volta pra me perdoar Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Porro ação do Zeca Lunga Oh, galera apaixonado de todo o Brasil Seguro com o Zeca Lunga, viu? Quero mandar o meu amor especial pra toda a turma Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Volta pra casa, meu amor vem dormir Volta pra casa, meu amor vem dormir Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim É muito triste o homem me ver sozinho É muito triste o homem me ver sozinho Eu tô chorando, eu tô assim Eu tô chorando, eu tô assim Vem com meus braços que eu ainda tô facinho Vem com meus braços que eu ainda tô facinho Volta pra casa, meu amor vem dormir Volta pra casa, meu amor vem dormir Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos Oh, galera apaixonada Essa é mais um Altoria dos Zé Calunga É meu sucesso, galera, chega pra cá Na batida do teclado, quero ver que é um balanção É alegria, moçada, é só emoção Com talentos, é carunga, que anima o povão A gente quer a justiça Ou porque é animação É pra mais cedo e balançando no salão É meu sucesso, galera, chega pra cá Na batida do teclado, quero ver que é um balanção É alegria, moçada, é só emoção Com talentos, é carunga, que anima o povão Toca forró, toca modão, o povão Que é ciabão, essa nação que lavora É meu sucesso, galera, chega pra cá Na batida do teclado, quero ver que é um balanção É alegria, moçada, é só emoção Com talentos, é carunga, que anima o povão Música Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho pai Outras mulheres que estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não que é o nosso amor É um dilema porque amamos demais Outros carinho não me interessa Amor de outra não se satisfaz Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Mas hoje em dia, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala do celular O forte a mala do carro é confortado Grande conforto não pereço, meu amor Todo macio, todo macio e teu ar condicionado Pra distrair o lindo televisor Um toca-pita com o som apaixonado Tem tudo isso além do beijo que eu te dou Lá bem distante, vamos te ver sossegado Acabaremos com a nossa dor Arruma a mala, meu bem, tenha coragem Mas hoje em dia, seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-mala do celular Porrozão do Zeca Lunga A menina que eu julgava de viver só para mim E pra ela eu dediquei com tanto amor e carinho Não pensava nunca, nunca dela me deixar aqui sozinho Onde eu vi outro a seu lado Juntinho de braço lado No coração do Zeca Lunga Quando eu vi ela com o outro Senti o mundo acabar Meu coração disparou Fiquei surprete no ar Meus olhos inteirão d'água Fazendo pouco em meu olhar O meu corpo foi tremendo Minha vista escurecendo Fui obrigada a chorar A partir daquele instante Minha alegria frisou Paixão não resolvida Foi o que me acompanhou Onde preso desse alguém Eu juro que o Deus me alucinou Oh, 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 que fantástico, e também triste charango, porém, meu ex-amor Porrozão do Zeca Lunga Oh, véi apaixonado, segura pro Zeca Lunga, seus primeiros sucessos, espalhando por outro Namorei uma garota que ela é bonita sim Mas ela foi embora procurando outro caminho Eu fiquei apaixonado chorando aqui sozinho É triste meu Deus, não é viver assim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo um pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Ela partiu, foi embora, não se despediu de mim Eu fiquei abandonado chorando aqui sozinho Vou pedir pra Jesus Cristo pra ele ter dó de mim Me vale Nossa Senhora, mande essa mulher pra mim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo um pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Quando ela foi embora por esse mundão sem fim Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Me vale Nossa Senhora, não deixa eu sofrer assim Quando ela vai embora, o homem que ora faz sim Ela vai voltar, vai, vai sim Eu arrumo um pai de santo pra ele dar um beijinho Ela vai voltar, vai, vai sim Eu preciso dela pra me dar o seu carinho Porrozão do Zeca Lunga Eu vou tocar samba, vou tocar fora o ador Eu vou tocar samba, vou tocar fora o ador Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu corró Marcada do teclado, salão levantou pô Vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu corró Marcada do teclado, salão levantou pô A mulher é da dança, a mulher é da costa A mulher é da sanha, só toma no goró A mulher é da dança, a mulher é da costa Que forró, que é calanda, não tem coisa melhor Eu vou tocar claro meu sucesso, cantar o meu pó Bancada do teclado, o salão levanta o pó Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu cor Fantasma de teclado, salão levantou o cor Dança a galera, requebra no solão Morena tá dançando e balançando o bumbudão Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu cor Fantasma de teclado, salão levantou o cor Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu cor Fantasma de teclado, salão levantou o cor Porrozão do Zeca Lunga Mora na roça é uma beleza Nosso Calunga trabalha, planta e cois da natureza Descobriu que a mendioca pode aproveitar a cerveja Os Calunga quilombola, foi uma nação que Deus fez Trabalha desesperado, pra cumprir os seus defeitos Olha o nosso governo, ajuda a nós ter a ver Morar na roça é uma beleza Nosso Calunga trabalha, planta e cois da natureza Descobriu que a mendioca pode fabricar cerveja A cerveja da mendioca já está na praça Ficou famosa, quase de graça Vamos tomar a cerveja, dá um fora na cachaça Cachaça é ruim, é perigosa Pode até matar a gente, uma doença da cirrota Cachaça é ruim, cachaça massa Eu vou tomar a cerveja, eu não quero mais cachaça A cerveja da mendioca já está na praça Ficou famosa, quase de graça Vamos tomar a cerveja, dá um fora na cachaça Morar na roça é uma beleza Nosso Calunga trabalha, planta e cois da natureza Descobriu que a mendioca pode fabricar cerveja Porroazão do Zé Calunga Morena, seu brinco caiu Deixa que eu ponho pra você E é ouro e praça, bem cura, morena Você é uma linda figura E é ouro e praça, bem cura, morena Você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Pista no galho, bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Pista no galho, bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair No chão não irás desmaiar No chão não irás desmaiar Cai em meus braços, morena Só para me controlar Cai em meus braços, morena Só para me controlar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Pista no galho, bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Pista no galho, bem alto, morena Que eu não consigo alcançar Porroção do Zeca Lunga Prova branca, perfumosa Cai, sereno, cai Tá se perdendo do galho Cai, sereno, cai Meus olhos molhando em branco Cai, sereno, cai Vamos ter o olho do palco Cai, sereno, cai Nem tanto sente trabalho Cai, cai, cai Cai, sereno, cai Se eu te desse certeza Cai, sereno, cai Que você me queira bem Cai, sereno, cai Cai, cairia em seus braços Cai, sereno, cai Vamos sereno também Cai, sereno, cai Não amava mais ninguém Cai, cai, cai Cai, cairia em seus braços Cai, sereno, cai Vamos sereno, cai Vamos sereno, cai Vamos sereno, cai Cai, sereno, cai É uma rosa sem tercum Cai, sereno, cai Ama um e ama outro Cai, sereno, cai Eu já sei Eu já sei Eu já sei o seu portu Cai, sereno, cai Zé Calunga O meu peito é de orço Meu coração é de fama Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Meu bem querer Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Oh, galera apaixonada Quero mandar O meu amor especial Com meu grande amigo Moleque da pisada Aqui eu lembra Carola Depois que ela bastiu Minha vida é beber De boteco em boteco Já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço O que é que vou fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te esquecer Já não sei o que eu faço O que é que é de fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Depois que ela bastiu Minha vida é beber De boteco em boteco Já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço O que é que vou fazer O meu pepinga na cara Vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado Tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Porrazão do Zeca Lunga Tô desesperado Tô desesperado Tô desesperado Tô desesperado É uma loucura Ela me abraça E me veja toda hora Me deixa maluco Louco da bola Cheiro gostoso É o da Gabriela Rocha morena Cor de canela Beijinho doce É o beijinho dela Eu estou morrendo Eu estou morrendo Louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou na quadronela Tô apaixonado Chorando por ela Queiro gostoso É o da Gabriela Rocha morena Cor de canela Queiro gostoso É o da Gabriela Rocha morena Cor de canela Beijinho doce É o beijinho dela Eu estou morrendo Eu estou morrendo Louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou na quadronela Tô apaixonado Chorando por ela Queiro gostoso É o da Gabriela Rocha morena Cor de canela Queiro gostoso É o da Gabriela Rocha morena Cor de canela Beijinho doce É o beijinho dela Eu estou morrendo Louco por ela Porrozão do Zeca Lunga Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Quebrei o portão retrato Comprei cama de sorteio Parei de chorar por ela E eu saí do desespero Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no bailão Eu achei bom Eu achei bom Parei de transar com ela Todo mundo sabe Diz que eu estava enrolado Numa cama de feitiço Mulher quando quero homem Ela pega, ela se pega Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no bailão Eu achei bom Eu achei bom Ela de cabeça quente eu gosto do salão Parei de transar com ela Todo mundo sabe Diz que eu estava enrolado Numa cama de feitiço Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão Ela não mora comigo dentro do meu coração Eu achei bom Eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no bailão Eu achei bom Eu achei bom Ela de cabeça quente eu gosto do salão Forrozão do Zé Calunga Oh Brasil Segura com o Zé Calunga Seu segundo sucesso Volume 2 E vai Canal GKCDs No Youtube O Moral de Baratinga Baía Minha namorada disse que vai embora Ó que surpresa que me apagora Tenha compaixão por favor não vai agora Se você for tem que o meu tolo chora Tenha compaixão por favor não vai agora Se você for tem que o meu tolo chora Quando ela disse que vai para o fim Falei para ela que assim não dá Sem você comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Sem você comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Menina deixa de besteira Ela te quer e eu te amo pela vida inteira Você é linda muito carinhosa É minha deusa minha companheira Você é linda muito carinhosa É minha deusa minha companheira Te amo tanto quero te falar A situação para mim não dá Volte correndo caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Volte correndo caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Menina deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda muito carinhosa É minha deusa minha companheira Você é linda muito carinhosa É minha deusa minha companheira Quando ela disse que vai partir Falei para ela que assim não dá Vem voltar comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Vem voltar comigo minha vida é triste Minha felicidade vai se acabar Menina deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda muito carinhosa É minha deusa minha companheira Você é linda muito carinhosa É minha deusa minha companheira Te amo tanto quero te falar A situação para mim não dá Volte correndo caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Volte correndo caia no meu braço Vamos construir nosso novo lar Menina deixa de besteira Eu te quero e eu te amo pela vida inteira Você é linda muito carinhosa É minha deusa minha companheira Você é linda muito carinhosa Você é linda muito carinhosa É minha deusa minha companheira Porrozão do Zeca Lunga Porrozão do Zeca Lunga Eu vou cantar e eu vou tocar forró O salão tá apertado Quero ver levantar o pó Vamos tomar cachaça Vamos tomar cachaça Pra molhar o fogó Vamos tomar cachaça Quero ver toda a galera A mulherada A mulherada gosta de dançar A noite toda A noite toda até o sol raiar Tá bom demais o pó vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Tá bom demais o pó vai continuar E pra voltar pra casa não tem hora pra chegar Eu vou cantar e eu vou tocar forró O salão tá apertado O salão tá apertado Quero ver levantar o pó Vamos tomar cachaça Pra molhar o fogó Quando as mães dê o dia Quero ver toda a galera Molha de suor Vamos tomar cachaça Vamos tomar cachaça Pra molhar o fogó Quando as mães dê o dia Quero ver toda a galera Molha de suor Chega a moçada Pra dançar o fogó Nós toca chocos Nós toca corobotó Nossa cultura Não tem coisa melhor No bailão do Zé Calunga Pode arrochar o nó Nossa cultura Não tem coisa melhor No bailão do Zé Calunga Pode arrochar o nó A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sal raiar A mulherada gosta de dançar A noite toda até o sal raiar Tá bom demais O forró vai continuar E pra voltar pra casa Não tem hora pra chegar Tá bom demais O forró vai continuar E pra voltar pra casa Não tem hora pra chegar O forrózão do Zé Calunga O forrózão do Zé Calunga Que menina linda Eu quero te amar Essa menina linda É um avião Essa garota Vé de Cuiabá Essa menina É um avião Essa garota Vé de Cuiabá Ela é bonita E muito chamosa Eu tenho medo De me apaixonar Ela é bonita E muito chamosa Eu tenho medo De me apaixonar Pois o bicho pega Mas eu vou lá É sua casa Eu quero chegar Pois o bicho pega Mas eu vou lá É sua casa Eu quero chegar Pois eu tô louquinho Pra te abraçar É aqui menina linda Eu quero te amar Pois eu tô louquinho Pra te abraçar É aqui menina linda Eu quero te amar Vou tá bonita Vem me namorar Pois minha vida Vem me clarear Vou tá bonita Vem me namorar Pois minha vida Vem me clarear Quero dar beijinho Nessa tua boca Comer o sabatão Senti o seu calor Quero dar beijinho Nessa tua boca Comer o sabatão Senti o seu calor Pois o bicho pega Mas eu vou lá É sua casa Eu quero chegar Pois o bicho pega Mas eu vou lá É sua casa Eu quero chegar Pois eu tô louquinho Pra te abraçar É aqui menina linda Eu quero te amar Pois eu tô louquinho Pra te abraçar É aqui menina linda Eu quero te amar Essa menina Ela é muito fofinha Essa garota Ela vai ser muito fofinha Eu tô no ar Eu tô no ar Eu tô no ar Hoje a gira e foca a pia E agora vai fumar Eu tô no ar Eu tô no ar Eu tô no clima Hoje a gira e foca a pia Mas eu pego essa menina Venha, venha fofinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha piteuzinha Eu tô na vela e aguantada Tá na minha Venha, venha, fofinha Tanta lá vela e aguantada Tá na minha Venha, venha pofôF infantry Venha, venha, bonequinha Tem a pena pofôF unintention Eu tô na vela e aguantada Tá na minha Essa menina, ela é muito fofinha Essa garota, ela vai ser minha Eu tô no ponto, eu tô no ar Hoje a tira e bota a pia E a corra vai fumar Eu tô no ponto, eu tô no clima Hoje a tira e bota a pia Mas eu pego essa menina Venha, venha, fofocinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na dela e a garota tá na minha Venha, venha, fofocinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na dela e a menina tá na minha Venha, venha, fofocinha Venha, venha, bonequinha Venha, venha, piteuzinha Eu tô na dela e a garota tá na minha Porrozão do Zeca Lunga Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Tô apaixonado Tô louco por ela Eu preciso de um amor Vou casar com essa gãozela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Já estou disposto Já falei com o pai dela Já comprei nossa aliança Coloquei nos dedos dela E ela me deu uma chance Eu sei que vou morar com ela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela Oh mulher Aceita o som da minha viola É uma gracinha Tô querendo ela Já estou disposto Já falei com o pai dela Já comprei nossa aliança Coloquei nos dedos dela E ela me deu uma chance Eu sei que vou morar com ela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô pensando nela Ela é bonitinha É muito bela É uma gracinha Tô querendo ela É uma gracinha Tô querendo ela Vem cá menina Vem pra dançar O lambadão que o Zé Calunga vai tocar Vem cá menina Vem pra dançar Do mestre, mestre Sei que você vai gostar Toca pra lá, toca pra cá Toca pra lá, toca pra cá Do mestre, mestre Sei que você vai gostar Vem cá menina Vem pra dançar No lambadão que o Zé Calunga vai tocar Vem cá menina Vem pra dançar No lambadão que o Zé Calunga vai tocar Sobe pra cima Desce pra baixo Vem rebolando com a saia de corpobá Sobe pra cima Desce pra baixo Vem rebolando com a saia de corpobá Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zé Calunga vai tocar Vem cá menina, vem pra dançar No lambadão que o Zé Calunga vai tocar Joga pra lá, joga pra cá Tu mexe, mexe, sei que você vai gostar Joga pra lá, joga pra cá Tu mexe, mexe, sei que você vai gostar Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá 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 Sobe pra cima, desce pra baixo Vem rebolando com a saia de curcubá Olha aqui lindão de chingas todos, o mundo quer tomar Rolelê balançou, balançou, balançou na sua cabeça Quem não dança, quem não toma Rolelê porque é um bicho Rolelê balançou, balançou na cabeça da fioca Quem não dança, quem não toma Rolelê porque é um gol Rolelê balançou, balançou, balançou para o ar Olha aqui 51, todo mundo quer tomar Sussa, cultura com Zeca Lunga Oh galera, o grupo cabrito tá caçando Eu saí da minha terra, tô cantando aqui agora Eu quero agradecer, meu Deus e Nossa Senhora Eu vou, sabia, sabia eu vou Você vai mais ver, eu vou Eu vou, sabia, sabia eu vou Glória a Deus aqui na terra, glória a Deus nas alturas Glória a Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as criaturas Eu vou, sabia, sabia eu vou Você vai mais ver, eu vou Eu vou, sabia, sabia eu vou Minha mãe, Nossa Senhora, quer diriz meus pensamentos Vai me der felicidade, eu quero forças, talento Eu vou, sabia, sabia eu vou Você vai mais ver, eu vou Eu vou, sabia, sabia eu vou Eu queria escrever nada, só como eu escrevo na areia Para escrever seu nome com sangue da minha terra Eu vou, sabia, sabia eu vou Você vai mais ver, eu vou Eu vou, sabia, sabia eu vou Olha a barba do bote Olha a barba do bote Cabecinho beô, 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 beô Olha a barba do bot 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 Capitinho derrobed Capitinho derrobed Olha a barba do bot Se bora dançar, sursa por vetalunga do forró Se bora rotear ou não Se bora dançar 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 Se bora dançar